Vem cá senhora Fala o seguinte Dá sete passos pra lá Você nunca recebeu a revelação? Nunca Acredita no que eu tô fazendo? Então dá sete passos, fala lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Dá mais sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, sete Agora olhe pra mim Aponta o dedo pra mim Se eu quer dela moço Vem cá marido Fica aqui Nessa distância pra ela Aponta pra ela que ela aponta pra você Um apontando pro outro Eu não vou tocar em um dos dois Só vou revelar Fala pro teu esposo assim ó Pode falar baixinho Pode falar daqui mesmo que ele vai ouvir Ou então dá um grito que ele vai ouvir Fala assim ó Amor Esse é o culto Que Deus marcou Pra trazer uma restituição Pra ti Fala toda a dor Da ingratidão Que você guarda no seu coração Vai sair hoje Porque Deus vai te prosperar De uma forma poderosa Porque ele sabe o que você tá passando Fala amor Não fica com medo Você não vai morrer de infarto Você não vai morrer de estresse Porque Deus que te chamou É o Deus que vai te honrar Agora olha pra tua esposa e fala assim Amor Grita Fala amor Obrigado Porque a tua oração É o que me mantém de pé É o que me mantém de pé É o que me mantém de pé Fala assim ó Amor Os anjos estão recebendo Eu vou aqui pro meio do corredor Eu vou pro meio do corredor Eu vou pro meio do corredor Agora olha pra tua esposa Agora olha pra tua esposa e fala assim ó O anjo Que te acordou Três da manhã Tirou teu sono Se acordou passando meio que mal E começou a orar por mim Está respondendo a oração A oração da Daniele A oração da Daniele Tem subido ao trono Calma aí 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 Olha pra mim Eu toquei na cabeça dela Eu toquei na cabeça dele Eu to perto deles Então agora deixa eu falar Você já conversou comigo Bateu papo Isso aqui é combinado Pode É o que acontece Ela já está fazendo parte da IPTN E aí o Congrega Eu falei com ela Dani Nós saímos do culto da minha casa E aí eu falei Estava no culto dentro de casa Não Ontem à noite Ontem Eu troquei de carro com ela Eu falei Dani Eu perdi minha chave Ela falou Cara você não perdeu tua chave Você está fazendo Porque a gente mora Tem uma hora na casa dela Mas eu tenho a minha casa E aí Ela falou Pô cara Você está tentando arrumar um motivo Para ficar em casa Eu falei Não Perdi minha chave Cara Eu não sei onde está Eu já olhei Já olhei no descansório Leio tudo no estilo Enfim Aí cheguei em casa Minha mãe Que ela está com Problema no joelho Saiu Não tinha ninguém em casa Eu falei Pô Que ela tem a chave Desde aquela casa Eu falei Meu Deus do céu Tem um mistério Aí Eu estou indo para a igreja Ela não Vem Vem que tem Estou aqui Enfim Eu perguntei Eu falei Senhor O que o senhor quer comigo Porque não tinha plano nenhum De eu estar aqui Não tinha plano nenhum Mas eu sabia que ia acontecer alguma coisa E o mover de Deus Ia acontecer nesse lugar E tinha sentido É porque ela gosta muito De assistir os pontos da PTM Sempre fala E assiste na internet Vem cá Tu acredita que tem poder Nas tuas mãos Toca a ponta do teu dedo No coração dele Ligado Vai ter um E novo O Espírito Santo Muito forte aqui agora Muito forte aqui agora Muito forte aqui agora Muito forte aqui agora Só se liga Vai abrir a boca Vai ficar de boca Essa é a Daniele E esse é o Rodrigo Eles são casados Estão na IPTM de Madureira hoje O pastor chamou os dois à frente Não encostou em nenhum dos dois Foi isso? Em distância Como a gente vê nas imagens E Deus revelou o seu nome Através da vida E da unção do pastor Leonardo Sali Conta pra gente Daniele O que aconteceu aqui hoje? É verdade Ele revelou meu nome Me chamou pra falar comigo Com ele E na hora revelou Eu caí ali Eu não lembro muita coisa Só sei que eu caí É uma emoção muito grande É a primeira vez que ele revela pra mim Ele falou em relação ao seu casamento Ao seu relacionamento Ao amor de vocês Como é que tá essa parte conjugal? Você acabou de casar? É membro da IPTM? Então, eu acabei de casar agora Dia 24 de agosto E assim, é uma luta muito grande Eu sempre fico orando por ele A gente fica orando Eu oro por ele E o que ele falou ali Foi tudo verdade O pastor Leonardo falou Foi tudo verdade Rodrigo, primeira vez na IPTM Ele que é de uma outra igreja Está visitando com a sua esposa Como foi estar aqui hoje? O que aconteceu ali na frente Na revelação? Na verdade, não é minha primeira vez aqui Eu já tive outras oportunidades De domingo, no culto da família Estar aqui E mediante tudo o que aconteceu No meu íntimo O espírito já tinha manifestado Que ia acontecer algo na minha vida E antes disso, eu falei com ela Falei, Dani Vamos só entender depois o que vai acontecer É a única coisa que eu falei pra ela Hoje não era pra ele vir Acabou que ele veio Todas as portas se fecharam Foram se fechando Igual vamos fazendo um trilho Pra alguém que está caminhando Pra mim está aqui E eu agradeço a Deus pela vida dela Por tudo que ela intercede na minha vida Por tudo que ela representa pra mim E que Deus possa continuar abençoando a nossa união E eu fiquei muito impactado Eu estou aqui com as pernas tremendas Confesso Só real confesso Como família Como marido e mulher Como família Que está no altar hoje na igreja Vocês deixam um convite Para os casais Que não conhecem a Jesus Que não frequentam a igreja? O convite que eu faço Que passa a frequentar mais a igreja Na IPTM Porque depois que eu comecei a assistir Pela internet Pelo Instagram Pelo Youtube E depois comecei a vir na igreja Aqui Entendeu? As pessoas que são pilares Que patrocinam Que ofertam Que acreditam No trabalho do missionário Porque É pra impactar vidas Esse trabalho Vem pra impactar vidas E hoje Esse momento O Brasil Ele clama E as pessoas clamam Se voltar pra Deus Porque os tempos são difíceis O mundo jaz do maligno Mas eu creio que O poder está estabelecido O reino está estabelecido Aqui na terra Em nome de Jesus Venham Que vai ser impactante A presença de Deus aqui É profunda É sobrenatural Muito bom ter vocês aqui Que a partir de agora A gente seja mais ainda Família IPTM Com certeza Obrigada 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 Deus abençoe Eu vou fazer o meu primeiro Dessa mesma forma